Olá, esse é Informatito, a rádio da saúde do posto Fretito de Fortaleza. Esse programa é feito pelos profissionais de saúde da sua unidade para levar informações de confiança sobre o combate ao coronavírus. Juntos combater com muito amor, seguindo com estilo, pra combater coronavírus. Tinha medo não, Fretito e saque, pra trazer mais atenção. Eita! Estamos no mês de junho e já estamos sentindo o cheirinho de bolo de milho saindo do forno. O vatapá no fogão, festa junina é bom, né não? Então, reunir o povo, dançar quadrilha, escutar um forrozinho, mas peraí. Antes de abrir a roda, senta no sofá, prepara o pratinho, porque hoje vamos falar um pouquinho sobre essa festa tão gostosa de comemorar. Mas dessa vez, vamos fazer isso em casa, tá certo? Olá, meu nome é Mariana e eu sou psicóloga do posto Fretito. Eu vim falar hoje um pouquinho com vocês sobre a nossa Festa Junina. A Festa Junina é uma comemoração que acontece no mês de junho e que homenageia três santos populares, Santo Antônio, São Pedro e São João. Mas o que mais representa essa festa é sua manifestação cultural, pois traz as comidas típicas, as danças, as músicas e brincadeiras e um jeitinho só nosso de comemorar, principalmente no nosso Nordeste. Olá, eu me chamo Vanúzia, sou assistente social do posto Fretito. Os festejos juninos são uma das maiores expressões da nossa identidade cultural. Com alegria e muita criatividade, essas festas são oportunidades de resgate cultural folclórico, mantendo as tradições do Nordeste, com a valorização de artistas locais, muita dança, músicas e aquela convivência gostosa, o sentimento de estar junto, de pertencimento. As festas juninas têm origem lá na França, mas foi com a colonização portuguesa que esse festejo se tornou tradição por aqui. Com o tempo, a festa saiu dos palácios e caiu no gosto do povo, debochando do casamento e das mentiras mantidas pela nobreza, se tornando engraçada e brincante, com músicas e danças características. A quadrilha é uma das grandes tradições da festa, marcada por uma dança coletiva em pares, com passos tradicionais conduzidos por um marcador ou animador. O figurino é destaque importante, tipicamente caipira e bem colorido, com blusas xadrez, chapéu de palha, vestidos floridos e tranças no cabelo. A sanfona, o triângulo e a zabumba são os instrumentos musicais mais comuns na quadrilha, dando um toque bem nordestino. Mas quem disse que só dá para comemorar se tiver quadrilha, barraquinha e aglomeração? A Narriê. Todos os casais vão para trás. E assim começa a nossa festa junina dentro de casa. Dessa vez, não dá para trocar a pá. Mas você pode afastar as cadeiras e dançar na sala com o seu pá um forró gostoso. Agora, vamos chamar a nossa convidada especial, a Virne, que é moradora aqui do Cacipesca, e ela vai compartilhar um pouquinho com a gente como é a sua experiência com o São João aqui na nossa comunidade. Olá, eu me chamo Virne, moro na comunidade do Cacipesca, faço parte do projeto do São João do Colégio Raio de Luz, sou puxadora da quadrilha Luato Sertão. E hoje eu venho falar sobre a importância do São João para a nossa comunidade. Nós sabemos que o São João é uma tradição muito antiga que faz parte da nossa cultura. E nesse período junino, a nossa comunidade comemora o São João de várias formas, com os festejos, como na igreja, na areninha, em outros locais do bairro e também no Colégio Raio de Luz. E é um momento muito bom, onde a comunidade se diverte muito, porque o São João é alegria, o São João é animação. E também dá oportunidade na questão da renda, da renda familiar para muitos. Enfim, as festas trazem muitas oportunidades para a nossa comunidade. E é também uma forma de valorizar e manter viva a cultura junina. Falar da quadrilha Luato Sertão é uma grande alegria para mim. É um projeto que começou com os alunos do Colégio Raio de Luz e depois foi alcançando outros jovens da nossa comunidade. O nosso objetivo não é competir. Dançamos por amor ao São João. Temos como colaboradores o Colégio Raio de Luz, a família dos brincantes e a própria comunidade. Infelizmente, este ano, devido à pandemia, não foi possível realizar os festejos, o que nos deixou muito tristes. Porém, é preciso cuidar da nossa saúde. Vamos aguardar o próximo ano. Quadrilha! Luar do Sertão vai acender a fogueira do seu coração! Olá, eu sou a Brena, nutricionista do Posto Freitito. Neste período, temos muitas opções de comidas deliciosas. Temos o pratinho, milho cozido, pamonha, candica, munguzá, fubá, bolo de milho. Enfim, muita coisa boa, né? O mais importante é a moderação. Aproveite esse período festivo, continue se cuidando e consuma com moderação os alimentos típicos. A base de uma boa alimentação é o equilíbrio. Então, prefira alimentos mais naturais, evite os industrializados e os excessos. Agora, vamos ouvir uma receitinha rápida e simples para você fazer na sua casa. Bolo de milho Ingredientes Uma lata de milho verde, sem água ou 4 espigas de milho Meia lata de óleo, usando a lata do milho para a medição Uma lata de açúcar Uma lata de fubá Quatro ovos Duas colheres de sopa de farinha de trigo Uma colher e meia de chá de fermento Duas colheres de sopa de coco ralado O modo de preparo Bata no liquidificador o milho, óleo, açúcar, fubá, ovos e a farinha de trigo Após formar uma consistência cremosa, adicione o fermento e o coco Bata novamente a mistura Depois que estiver homogênea e cremosa, despeje em uma forma redonda untada com manteiga e farinha Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos Quando estiver douradinho em cima, retire do forno e desenforme Sirva quentinho ou quando esfriar Passando aqui para lembrar que o coronavírus continua por aí Então a prevenção continua Evite aglomerações Saia de casa apenas quando necessário Use máscaras E lave as mãos Viva São João! Viva! Esse podcast é realizado pela Residência em Saúde da Família e Comunidade ESP, equipe da Estratégia da Saúde da Família e pelo Núcleo Ampliado de Saúde da Família do Posto Freitito em Fortaleza Esse episódio foi realizado no dia 26 de junho de 2020 Com vozes de William, psicólogo, Brenna, nutricionista, Vanuzia, assistente social, Mariana, psicóloga e nossa convidada especial, Virly Música é de Carolzinha Atrevida e a CSLN e a edição foi realizada pela psicóloga Mariana Na próxima semana traremos mais novidades Continue nos acompanhando Siga também nosso Instagram Arroba Riz Freitito Nos vemos no próximo episódio Até mais! Música